Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Em luz, as árvores na Praça da Catedral receberam uma placa com QR Code. O objetivo é divulgar para o cidadão informações sobre as árvores localizadas nos espaços públicos e sensibilizar para a importância da preservação. Nos próximos meses, outras árvores em outros espaços públicos também receberão a instalação do QR Code. Na BR-381, em Oliveira, uma empresa de transportes dona de um carregamento e que possui rastreadores em seus veículos ligou para a PRF e pediu para que os policiais averiguassem por qual motivo uma de suas carretas estava parada. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que alguns suspeitos já tinham retirado parte da carga que estava sendo acondicionada em uma borracharia. Naquele momento, outros quatro envolvidos fugiram por uma tagal e ainda não foram localizados. Dentro do estabelecimento, a PRF encontrou aproximadamente 750 mil litros de óleo diesel e 120 fardos de cerveja, momento em que foi feita uma tentativa de suborno. Os produtos foram apreendidos e os dois homens presos. Em Divinópolis, foi registrada a primeira morte na cidade por varíola dos macacos. A vítima era um homem de 33 anos. A Secretaria de Estado de Saúde informou que o paciente tinha comorbidades e estava internado em Belo Horizonte. A Prefeitura de Divinópolis informou que há outros cinco casos confirmados no município. Dois pacientes já estão curados da doença, outros dois estão em isolamento e o último era o homem que morreu. Em Formiga, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de uma formiguense de 32 anos que relatou que três homens que se passavam por funcionários terceirizados da CEMIG foram até o seu estabelecimento comercial e avisaram que precisariam realizar a troca do disjuntor, porque ele estava irregular e isso acarretaria multa de 60 mil reais. Para efetuar o conserto, eles cobrariam uma taxa entre 5 e 10 mil reais. A mulher desconfiou, não realizou o pagamento e prestou queixa. Os suspeitos fugiram e a Polícia Militar iniciou rastreamento dos envolvidos. Indo agora para o sul de Minas. Em Passos, a Polícia Militar prendeu por estelionato três suspeitos que tentaram aplicar o mesmo golpe que os criminosos de Formiga. Os homens foram detidos e falavam para as vítimas que as casas estavam com ligações de energia irregulares, sendo que a multa para isso poderia chegar a 70 mil reais, mas que por 6 mil reais poderiam resolver a situação. Em outras casas, eles informavam que haviam contas vencidas e que seria preciso fazer o corte de energia, mas que, em caso de pagamento de 50 reais, eles manteriam a luz do imóvel. Muitas pessoas caíram no golpe, pois os homens estavam uniformizados e com motocicletas com as mesmas características de uma empresa prestadora de serviços da CEMIG. Também em Passos, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma gestante que estava em trabalho de parto em casa. Os militares, junto com a equipe do SAMU, se deslocaram até a residência e a bolsa já havia rompido e a mulher apresentava dilatação. Com isso, o médico da ambulância realizou perto dentro do veículo e depois encaminhou a mãe com a filha para o hospital. A menina e a mãe estão bem e esta é a quinta filha da mulher. Em Ijaci, uma professora e uma monitora de uma creche foram exoneradas após um boletim de ocorrência ser registrado por injúria racial e xenofobia contra uma criança de 3 anos, filho de um refugiado de Guiné-Bissau. O caso aconteceu em março deste ano, mas segundo a Polícia Civil, a ocorrência só foi divulgada nesta semana. De acordo com um relato de testemunhas, a criança era chamada de macaco pelas funcionárias e obrigada a comer apenas bananas. Por ser de outro país, ela comia apenas com as mãos. Conforme a mãe da criança, que é brasileira, nas primeiras semanas a criança gostava de ir para a creche, mas posteriormente não quis ir mais e não podia nem ver a mochila. A mãe também contou para a polícia que achava que a creche não alimentava seu filho corretamente, pois ele chegava em casa com muita fome. Segundo a Polícia Civil, o Conselho Tutelar foi notificado e tomou providências. Já a polícia, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Lavras, instaurou um inquérito para apurar o caso. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Um britânico encontrou os restos abandonados de uma nave espacial da antiga União Soviética em um deserto no Cazaquistão. A nave é avaliada em 189 milhões de libras, o que equivale a mais de um bilhão de reais. A fim de proteger sua segurança e também o ônibus espacial, o britânico não compartilhou a localização exata da descoberta nem onde ele está guardando a nave. Segundo o jornal inglês, a região onde provavelmente a nave foi encontrada é também onde está a primeira e mais secreta base espacial do mundo, construída pelo Programa Espacial Russo. Além da nave, o britânico também encontrou um foguete de 58 metros de altura, que fazia parte do Programa Espacial da União Soviética.